Senhor, o Senhor esteja convosco, corações ao alto, dê-nos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário nosso dever e salvação, dá-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, Ele nasceu da Virgem Maria. Morrindo no leio da cruz, Ele nos libertou da morte. Ressuscitando dos mortos, Ele nos garantiu a vida eterna. Por Ele os anjos celebram Vossa grandeza, os santos proclamam a Vossa glória. Concedem-nos também a nós associados aos Seus louvores, cantando Alma Sobora.